Lisca não é mais treinador do Santos. É isso mesmo. Em oito jogos apenas, duas vitórias, três empates e três derrotas. 37,5% de aproveitamento. Independentemente do que tenha acontecido, é mais um treinador, mais um profissional que deixa o departamento de futebol do Santos na gestão rueda. Até aqui, sob o comando dele, Ariel Roland, Fernando Diniz, Fábio Carilli, Bustos, Lisca e o Marcelo Fernandes por quatro oportunidades. Interino, evidentemente, mas que também já deixou o clube. Além de trocar também os executivos desde que assumiu a presidência. Mazuco, Edu Dracena e recentemente Chumbinho. São várias trocas no departamento de futebol e o Santos não sai do lugar. Com apenas oito jogos, Lisca deixa o comando técnico da equipe, restando doze jogos para o término do Campeonato Brasileiro. O presidente Rueda tem fechado a torneira para tentar equilibrar as finanças do clube. Deixar o Santos mais saudável do ponto de vista financeiro. Ótimo, mas a gestão do departamento de futebol do Santos é uma tragédia. O Santos troca tudo, toda hora e segue sem rumo.